Música Oi lindonas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma preparação de pele perfeita Eu sei que já tenho vários tutoriais aqui no canal Onde eu mostro preparação de pele perfeita Porém hoje será focando na cobertura, na camuflagem De manchinhas, espinhas e olheiras Hoje também eu vou aproveitar nesse vídeo pra resenhar pra vocês Essa paletinha de corretivos da Colos Que é uma marca que pra vocês que me acompanham aqui no canal já há mais tempo Sabe o tanto que eu gosto Essa paletinha aqui, gente, é a 01 Se eu não me engano tem mais duas opções de cores que você consegue escolher, tá? E essa daqui minha é a paletinha de camuflagem Então temos aqui o corretivo laranja Que cobre muito bem olheiras e manchinhas amarronzadas, tá gente? Manchinhas mais escuras Temos aqui o corretivo lilás Que é pra manchas amarronzadas, amareladas Como sardas, manchas de sol e de gravidez, tá gente? O corretivo verde que é pra disfarçar rosáceas, acne E manchinhas avermelhadas na pele O corretivo amarelo que é pra correção de manchas Arrocheadas e pequenas Que sejam, por exemplo, olheiras, tá gente? Esse corretivo iluminador, tá? Que é pra você finalizar toda a preparação Gostei muito da qualidade Vocês podem ver que os corretivos são bem grandes Eles são corretivos cremosos, tá gente? Mas não são aqueles corretivos cremosos muito oleosos, sabe? Que a gente encontra em algumas paletinhas de corretivo A embalagem é bem bonita Toda de acrílico Ele também tem um preço bem bacana Vocês encontram em perfumarias Em lojinhas que vêm de maquiagem Eu fiz um vídeo com um passo a passo pra vocês Mostrando desde a pele limpa Até a aplicação dos corretivos Eu quis usar todos os corretivos, tá? Então eu coloquei o laranja na parte que eu tenho mais escura Que é na minha pálpebra móvel O amarelo aqui nas olheiras Eu coloquei o verde nessa região aqui Que eu tô com algumas espinhas E coloquei o roxinho nessa região aqui Que eu tenho algumas manchinhas, tá? De sol e manchinhas em geral E finalizei depois com o corretivo iluminador Pra dar aquele destaque na maquiagem que a gente adora, né? Bora continuar assistindo esse vídeo Que eu faço também, além dessa demonstração De como faz a aplicação desses corretivos A preparação de pele completa pra vocês É uma dica super bacana pra quem quer aquela pele perfeita E tem muitas olheiras, tem muitas manchinhas Ou então tem problema com acne Espero que vocês gostem desse vídeo E aproveitem as dicas Já peço pra você clicar no joinha Pra me ajudar na divulgação E de se inscrever se você é nova por aqui Bora continuar assistindo esse vídeo E conferir as dicas que eu trouxe pra vocês hoje Então com a pele limpa, como vocês estão vendo aí Eu vou começar fazendo a aplicação desses corretivos, tá? Que são corretivos de camuflagem Dessa paletinha da Colos Eu acho que é uma paletinha bem completa Ela vem todos os tons pra cobrir todos os tipos de imperfeições Manchinhas, olheiras, espinhas Com o corretivo laranja eu vou aplicar ele na minha pálpebra móvel Que é onde eu tenho a região mais escura Mais amarronzada, tá? O corretivo laranja também pode ser aplicado nas olheiras Pra quem tem olheiras mais profundas Como eu não tenho muita olheira assim Tão forte, digamos assim Eu vou aplicar o corretivo amarelo mesmo nessa região E eu tô aplicando com esse corretivo língua de gato Que fica mais fácil pra espalhar Agora com esse corretivo verde Eu vou aplicar nas regiões aonde eu tenho espinhas Como são bem pouquinhas e só nessa região do queixo Eu vou aplicar somente nessa região, tá? Gente, não necessariamente vocês tem que aplicar todos esses corretivos, tá? Com esse corretivo roxo eu vou aplicar nessa região da bochecha Que eu tenho manchinhas de sol E vou espalhar levemente com esse pincelzinho Kabuki Pra ficar mais fácil na hora que eu vier com a base, tá? E como eu tinha dito pra vocês Não precisa de aplicar todos de uma vez Vai de acordo com a necessidade de vocês, tá? Com essa base HD Que ela tem uma cobertura muito boa da Coloss Eu vou vir com o pincel Kabuki Aplicando ela por cima Pra poder uniformizar toda a pele E dar acabamento final, né? Agora com o corretivo da Coloss também, tá? Esse daí é HD Tem uma cobertura bastante bem boa E eu vou aplicar ele nas olheiras E vou espalhar com essa esponjinha Eu tô aplicando esse corretivo pra poder camuflar É... dar aquela camuflada, né? E com esse corretivo mais claro da paletinha Eu vou vir por cima do corretivo Que é quase que do meu tom de pele E vou dar aquela iluminada Nas fotos, em vídeo Fica bem bacana fazer esse efeito Agora com a esponjinha Eu venho dando aquela espalhadinha O acabamento pra ficar bem bonito Agora eu vou matificar tudo Com esse pincel bem fofão E com esse pó HD translúcido Que deixa a pele bem matificada E com acabamento bem aviludado Gente, eu gosto muito desse pó Com esse pó bronzer também da Coloss Eu vou dar o contorno de volta pro rosto, né? Porque quando a gente aplica produto, base A gente perde os contornos naturais Então é bacana a gente vir com pó mais escuro Pra dar esses contornos Eu faço na bochecha, no queixo, na testa e no nariz Agora com esse blush Que é um blush marronzinho Bem bonito, bem discreto Eu venho aplicando ele nas maçãs Esfumando ele junto com o contorno Com esse iluminador Que é o iluminador mais discretinho Que é o número 11 da Coloss Eu venho dando aquele iluminado Pra finalizar e deixar a pele bem bonita E esse foi o resultado final As sobrancelhas é claro Não pode faltar E eu espero que vocês tenham gostado, gente Porque eu amei Eu achei lindo a pele Ficou o acabamento bem perfeito Mas essa foi a resenha que eu quis trazer hoje pra vocês Junto com uma preparação de pele perfeita Pra cobrir todas as manchinhas Olheiras, imperfeições, espinhas Tudo que te incomoda É uma preparação de pele mais elaborada Mais cheia de detalhes Mas que facilmente você vai conseguir reproduzir na sua casa E é claro que eu queria mesmo É trazer a resenha dessa paletinha aqui da Coloss Pra vocês Que é a paleta de corretivos camuflagem Essa aqui é a 01 Inacreditável Se eu não me engano tem mais duas opções de tonalidades Que você consegue escolher Essa daqui é mais pra poder fazer camuflagens mesmo Pra poder ajudar na cobertura E eu aconselho que se você tiver uma paletinha de corretivos coloridos Que você inicie a sua preparação de pele com ela Pra depois sim vir com a base Com o corretivo do seu tom Corretivo iluminador E finalização da maquiagem total Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha Se você gostou não deixa de clicar no joinha De compartilhar com as suas amigas E se você é nova por aqui De se inscrever aqui no canal Eu vou deixar fotos do antes, do depois E do resultado final lá no blog O link do blog tá sempre aqui no box de informações E lá também vai estar listado de todos os produtos usados Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo